Não, foi com carinho. Quero contar pra vocês que parlamentares têm rejeitado a proposta do presidente Lula de turbinar o novo PAC com dinheiro de emendas. Até os líderes do governo estão vendo uma dificuldade pra que o plano do governo seja acatado pela maioria. Então, o governo falou assim para os parlamentares, olha, usa um pouquinho das emendas para essas propostas, esses projetos de infraestrutura do novo PAC, que é ali a menina dos olhos do governo federal nestes próximos três anos e também nesse primeiro ano de mandato. Só que aí os parlamentares pensam o seguinte, bom, eu vou colocar minha emenda aí, só que quem vai ganhar os louros são os ministros. É o próprio governo federal. Pra quê? E isso pode levar a mais uma derrota do presidente Lula no Congresso, Alan Gani. Pois é, Evandro, não faz o menor sentido, não vai ter a digital do parlamentar. Qual que é o incentivo do parlamentar em aceitar isso? Ele quer capitalizar politicamente, ele quer que a emenda dele chegue ali no seu reduto eleitoral. Já pensando na próxima eleição ou também do seu aliado, no caso, um prefeito. Porque isso vai ser importante, essas emendas, nas eleições municipais que estão aí em 2024. E não tem o menor sentido, tem um outro ponto também, é uma quebra de confiança dos parlamentares com o poder executivo. Qual que é essa quebra de confiança, Evandro? É que as emendas, elas não estão chegando na velocidade esperada e combinada. Então, se eles entram nessa e passam a disponibilizar as emendas para o PAC, ué, qual é a garantia também que eles vão ter demais emendas ou vão ter as digitais? Não tem nenhum incentivo para o parlamentar aceitar isso. Outra reclamação feita pelos parlamentares também, Fábio Piperno, é de que no lançamento de obras e projetos importantes em redutos eleitorais desses congressistas espalhados pelo Brasil, eles não têm participado. Eles não têm subido no palanque com o governo federal. Aí agora o governo federal quer também a digital deles no novo PAC. Como é que essa troca vai acontecer? Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Claro que agora eles ficam com, eles estão com ciuminho também, né? A questão é muito, veja, eu discordo um pouco do que o Alan disse, porque essa também é uma visão mais poeril das emendas. Então, o governo acena com a possibilidade, eu acho que dificilmente vai cumprir, porque a meta é ousada demais. Mas, enfim, de construir ou de viabilizar, por exemplo, a construção de 2 milhões de moradias. E aí, por iniciativa dele, governo, ou de convênios com estados, municípios, enfim. Mas, então, vamos lá. Você imagina, por exemplo, que aí o governo queira construir um conjunto habitacional no interior do Amazonas. O deputado lá daquela região, ele poderia ser o, enfim, o patrono disso aí, né? Olha, a minha emenda foi lá e tal. Mas isso dependeria de uma articulação, uma costura muito bem feita com o governo. Ah, não é não, mas o que o parlamentar quer? O parlamentar, ele não quer isso aí. O parlamentar agora, com esse negócio de emenda secreta, emenda de mesa diretora, PIX, ele quer o seguinte. Ele quer pegar o dinheiro, mandar para o prefeito amigo dele, ó, torra à vontade. Então, isso eu concordo com você, mas, do mesmo jeito, o governo federal também quer uma emenda e quer capitalizar politicamente e não quer que o parlamentar. Então, a gente está falando a mesma coisa. Não, não é isso, é que ele pode capitalizar, veja... Estão discutindo pelo mesmo caminho. Então, veja, há uma possibilidade que os dois capitalizem a mesma emenda, né? Sim. Ou então nenhum que, enfim, você vai dar lá para o prefeito e aí, torra o prefeito, arruma aí os convênios que você quiser e a gente sabe que, às vezes, nem licitação. É, mas, por exemplo, e o PAC, se fica parado, como a gente já viu isso no passado, é um grande risco para o parlamentar. Nesse caso, poderia cair na conta dele também. É, exatamente. É, são vários riscos e várias questões a serem analisadas. Agora, Gustavo Segredo, de alguma forma, isso expõe também a dificuldade que o governo vem tendo de colocar as suas regras, de colocar aquilo que ele deseja e fazer que isso seja acolhido pelos senadores e deputados federais? Sim, ele está colocando um preço que parece que os deputados e senadores não estão aceitando. Está muito baratinho para eles. Está pouco, é, está pouco. Mas o risco é muito alto. Isso que Allan e Piperno estavam falando é perfeitamente entendível. O risco, nós imaginamos, quando foi o PAC anterior, ficaram, se não estou enganado, eram ou 14 ou 17 mil obras paradas. E, quando você vê, deveria dar o nome Neopac, porque quando a esquerda põe Neo, quer dizer que não vai dar certo. Então, deveria colocar Neopac, que você já sabe que, não sei se não vai dar certo, mas tem grandes chances de dar errado. E o que me pergunto, e fico até com um pouco de frustração, é que você vê o Poder Executivo dispondo, tentando colocar esse destino das emendas para o PAC. Os senadores e deputados disseram, não, esse destino do dinheiro tem que ser para o outro lado. Mas, em um dos dois casos, o dinheiro é deles. O dinheiro é nosso. Exatamente. O dinheiro é do contribuinte. Então, duas pessoas, poderes, se destinam a onde vão colocar o dinheiro e disputam esse dinheiro que não é deles. Então, olha que curioso. Dinheiro do contribuinte, que o Poder Executivo quer usar para ele, para vantagem política, que o Legislativo, parte dele, quer usar para ele, vantagem política, mas não é dinheiro de nenhum dos dois. É curioso saber como as coisas são controladas. Para você, hein, Luiz Felipe Dávilo, o que isso mostra sobre a relação do governo com o Congresso e sobre também a forma como o nosso dinheiro público vem sendo entregue e distribuído? Olha, Evandro, parece o Lula 3 está cada vez mais parecido com o Dilma 2. E isso em todos os sentidos. No sentido de lançar PAC sem sustentação. No fundo, é o seguinte, o governo não tem dinheiro para investir. Aliás, o investimento público é o mais baixo da história do Brasil. Nós estamos com menos de 1% do PIB em investimento público. Por quê? Porque o nosso dinheiro, como bem disse o nosso segredo aqui, o nosso dinheiro de quem paga imposto, está indo financiar custo-gasto corrente do governo. Folha, aposentadoria, gasto com pessoal. E está sobrando só isso aqui para investimento público. Aí não tem dinheiro para investimento público. Aí o que o governo tem que fazer? Não pode aumentar o endividamento porque esbarra lá no nosso problema do assunto fiscal, déficit fiscal. E aí o que eles querem fazer? Raspar o taxa das emendas para ver se isso consegue turbinar o investimento. Mas eles sequer fizeram um levantamento. Por que o PAC da Dilma foi um fracasso? Como bem disse o segredo, mais de 17 mil obras paradas aí. De que ter levantado? Primeiro, por que deu errado? Segundo, o que tem que consertar? E terceiro, parar de querer fazer pirotecnia com dinheiro nosso. Porque é isso que eles estão fazendo. Agora quer pagar precatório, não quer colocar no orçamento. Já começa a história da pedalada fiscal com o PAC, que não funciona, tá certo? Cada vez mais um governo parecido com o Dilma 2, que deu errado. Você acha que está parecido com o Dilma 2, hein, Fábio Piperno? Isso aí é um fetiche que a direita tem. Gostei dessa. A direita brasileira. A direita brasileira. Ele vai defender a Dilma agora. Vamos lá, Piperno. Não é isso não. A direita brasileira, que é sinônimo de fracasso e dor de cotovelo. Ah, é, fracasso. A direita brasileira. As reformas mais importantes que ocorrem nos últimos anos. Vamos ver ele defender o sucesso do PAC. Ele defende o sucesso do PAC. Eu não vou defender o sucesso do PAC. O Piperno está fiado. Todo mundo sabe que o governo da Dilma foi um governo ruim. Então, eles pegam esse fetiche que eles têm, né, por... Enfim, por essa coisa, que eram lá, enfim, o governo Dilma e acham que vai se replicar agora. Só que eles se esquecem de uma coisa. Antes do governo Dilma, ocorreram dois governos Lula que foram muito bem sucedidos e, aliás, os mais populares na história do país. Os mais bem sucedidos na história do país. O Piperno, eu quero saber o seguinte. Você acha que o PAC é um sucesso? Você acha que o PAC foi um sucesso? Pai, escuta, outra coisa. Não, 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 não enrola. O PAC foi um sucesso? O PAC, o que é o PAC? O PAC é uma marca. É um monte de espaço lá com 17 mil obras paradas, 17 mil obras paradas. Dinheiro no ralo público e sequer consegue fazer um levantamento do que tem que dar continuidade e do que tem que sepultar para sempre. Eu quero dizer para você o seguinte. O Lula, quando assumiu, eu já falei isso várias vezes aqui, com dois meses ele estava entregando. Conjunto habitacional que estava parado. O Piperno. Que estava parado no último. Então, é óbvio que o governo da Dilma deixou um monte de... Mas o fato do governo Dilma ter deixado um monte de obra parada não significa, por analogia, que o governo Lula vai fazer o mesmo. Até porque lá atrás não fez. Fez diferente. Ah, então eu vou pegar Lula 2. Não vou criticar Dilma 1. Vou pegar Lula 2. Você sabe onde começa a deterioração fiscal do Brasil? A partir de 2005, a mudança do ministro da Fazenda, sai Palocci, entra Guido Mântega, o gasto começa a subir mais do que a arrecadação. Tá bom. Um país. Mas você acha que dá para comparar o Fernando Haddad com o Guido Mântega? Isso não é verdade. Não, o Fernando Haddad é melhor que o Guido Mântega. Isso não é verdade. Mas pior que o Palocci. Isso não é verdade. Não, não, peraí. Deixa eu ver o raciocínio. É o superávit fiscal do Lula 6 e do... Vamos lá. 2006 e 2010. Não, se você pegar a média do superávit, dá em torno de 2,1%. Se você pegar de 2003 a 2006, dá 2,5%. Há uma queda do superávit primário. Há uma pequena queda e nesse segundo mandato... Meio percentual não é uma pequena queda. 0,4%. Ou seja, sempre acima de 2%, sendo o quê? No Lula 2 ocorreu um negócio chamado crise mundial do subprime. O meu... Crise global. O meu ponto em relação ao Lula 8. Não, 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 eu só quero fazer a comparação agora. Vai aumentar o endividamento. Essa foi a fórmula do Lula 2. E que continuou em Dilma 1 de maneira mais turbinada. De maneira mais forte. Ela pisou no acelerador. E aí deu a maior crise da história brasileira. E aí a gente pega, Piperno, o filme de agora é muito parecido com o Lula 2, Dilma 1. Que é a ênfase no gasto público, o protagonismo dos bancos estatais, a tentativa de diminuição de taxas de juros na marra. É isso. Essa fórmula a gente já viu. Bom, todos estão querendo falar. Eu vou abrir mais um espaço então para o Segre aí, para o Dávila, para a gente poder falar um pouquinho de desoneração da folha de pagamento também. Tem entrevistado importante esperando a gente aí. Fala, Segre. Do PAC antigo, 725 bilhões previstos, 38 mil contratos, 14 mil estavam paralisados. Desses 14 mil paralisados, foram 144 bilhões. E fiz uma conta que sempre tento fazer, cada moradia da minha casa, minha vida, são 269 mil reais. Daria 535 mil moradias. Puxa vida. É isso. O que a gente está dizendo aqui, a comparação desse Lula 3 com Dilma 2, é simples, é isso. A situação fiscal de hoje é comparável com o que aconteceu no Lula 2. O Brasil está com um déficit primário, o Brasil está com um déficit galopante, um problema fiscal gigantesco, que o Lula 1 herdou nada. O Lula 1 herdou as contas públicas em ordem do Brasil. Essa é uma enorme diferença. Isso significa que essa atitude desse governo vai agravar o problema fiscal, vai dar problema no próximo ano. E, de novo, não tem nenhum critério para a escolha dessas obras, a não ser o critério político. Esse é o jeito errado de alocar esse 1% que a gente tem de investimento público do PIB. Piperno, eu vou deixar você arrematar, vai lá, porque a gente está com 3 contra 1 aqui, então eu vou abrir esse espaço. Não, claro, enfim, o fetiche pelo possível erro. Então, outra coisa, o que eu sugiro é que a nossa audiência, ela, pegue todas as projeções que a direita fez sobre o que aconteceria com o governo Lula e vê se isso está ocorrendo agora no mundo real.